salve salve galera do youtube novamente aí com mais um mod agora é o jipe hangler que a gente vai dar um rolê aí no mapa né testando esse mod e esse mod aqui vai estar disponível no site da log game que é o log road.com.br o link para download vai estar na descrição do vídeo então a gente vai dar um rolê pelo mapa né esse jipe ele é muito forte ele anda rápido e ele é pau para qualquer obstáculo tá ele é muito top então vamos lá o sítio quem está aqui comigo né gravando a gameplay ou se de game play vai mandar um salve 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 beleza então vamos lá vou ligar o motor aqui soltar o freio de mão olha só como que o bicho é zangado também pessoal é quando eu giro a câmera aqui ó e passa o mouse nessa câmera eu clicar eu posso dirigir aqui de dentro do da cabine né só não funciona a cabine quando você está passando no rio ok o restante aqui vai de boa é por enquanto aí o mod o volante ele não está girando e não tem o motorista e com o braço lá no volante mas existe mod que o volante gira e que o motorista ele move tem animação do braço ele é girando o volante tá então é aqui de dentro não dá pra ter pra gente ver melhor né o mod eu vou voltar para a câmera de fora vou mostrar para vocês aí o quanto que esse jipe ele é veloz vou fazer umas umas as manobras radicais aqui segunda marcha terceira marcha ele é bastante forte ele é bem rápido mesmo olha vou virar aqui ó árvore ele derruba mesmo nem todas mas dependendo da velocidade você passou ele vai derrubar a árvore mesmo errou a árvore aqui não eu não ia passar na árvore ali não só doido então eu só vou passar no barro aqui mostrar para a galera aí como é como que é top esse mod aí da do jipe hangler passar ali nas pedras eu tô aqui de terceira marcha normalmente os veículos que tem aí nos nos pintarem de terceira marcha não passa mas com essa velocidade nas pedras opa ó derrubei uma árvore opa agarrou naquela ali setenta e um de danos vamos pegar um racha lá na br vamos eita voltei aqui os carros também meio que zoneado e talvez na cbr que tem aqui se a mãe e peraí eu vou parar aqui vou te esperar e não olha para trás e não é a mas eu vou olhar o e que é isso agarrou aí no outro lado eu pelei achei que tava sem colisão o que esse negócio oitado então parei vou bater um racha aqui eu vou perder eu não tenho a zona desse jogo não você pode arrancar pode ir na frente pode ir ai 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 por que não porque eu tô gravando né filho vai o meu chip morreu ah tá feito não puxado é normal né vambora bater um racha aqui até no rio né é não pode atravessar o rio tem nada a ver não preocupa não que ele passa de boa e aí tá preula quinta marcha e ele tá correndo de boa sexta marcha opa olha ele dando drift véi eita eita porra véi nossa tinha que ser filmado do meu drift véi tem cada 10 ele passa de boa aí do rio eita cai num buraco aqui velho bounce vai de boa vai de boa e o jeep ele é bastante forte tem uma velocidade boa esse mod, véi não é qualquer mod que passa nesse rio aqui, não não é mesmo? não, véi aí se você curtiu, gostou do vídeo aí, da demonstração do Jeep Wrangler solta o dedo no like isso mesmo, dá aquela compartilhada também ajudar o canal a crescer indicar o canal para os seus amigos, né, que quase todo dia a gente está colocando aí os vídeos e testando os mods aí do Spin Tires tem outros jogos também tem o Stocar Euro Truck Simulator 2 TDU ADS American Truck também os mods são colocados para download lá no site da Log Game que é o site que vai estar na descrição do vídeo aí olha só tranquilo, já está chegando na ilha aqui foi de boa eu estou de de primeira marcha posso até colocar a segunda marcha dentro da água aqui, olha o tanto de água que voa aí que sobe você ainda não chegou não? aí eu estou no uma ilha aqui, véi eu também estou aqui estou perdido deixa eu ver se vai passar aqui eita eita aqui, estou aqui, ó já vi teu a casinha ali é, tem um trator gigante ali, véi Alcide aí do lado vamos ver se a gente chega na casinha ali olha só o bicho é forte pra caralelo ó, pulou tem um trator aqui nessa casa vou mostrar pra vocês eita opa isso olha só haha que top eu vou matar essas vargas ó, ó, ó ixi filma aqui, filma aqui não, filma aqui aonde, né aqui, ó não vem na casa eu vou ficar desse jeito até tu vir ah, não vai cair não cai não caiu, véi nossa tinha ficado de lado aqui na árvore que isso consegue passar aí passei vambora aonde que está o trator aqui se eu não me engano é nessa ilha aqui ou então é na próxima eita é na próxima ah, eu já vi ele cadê? é aqui mesmo aqui aí ali, ó hoje eu passei do lado dele não vi olha o tamanho do bicho esse aí também é foda só que não dá pra pegar ele aqui porque a gente está fazendo um teste aí com esse jeep hangler e também ele tem que colocar combustível ele tem pouco combustível eu já joguei com ele pegando ele aqui na ilha vamos passar direto aqui, Cid pode atravessar aqui pro outro lado entrar dentro da água de novo segunda marcha aí, ó e vamos que vamos vambora me segue aí ô, Cid tô seguindo esse aqui é muito top olha quebrado, hein velho olha o tanto de água que está jogando o nível da água é perigoso ali mas ele passa de boa eita pegou umas pedras um pedaço de asfalto aqui, ó provavelmente deve ter deve ter aí aliás tem uma estrada aqui só que ela tá alagada né e esse mapa aqui é um dos mais difíceis do jogo por causa dessa travessia desse rio olha só quanto buraco que tem aí no leito do rio ó, tô chegando ali no asfalto você foi direto fui direto ó, já cheguei no asfalto aqui é o asfalto aí tem muita pedra muito barro é um isso eu vou seguir direto no final desse asfalto a esquerda tem um posto de combustível vou lá abastecer aí o o jipe apesar de que tem muito combustível mas é só pra mostrar a galera minassado ele é muito top olha lá pode passar no mato derrubando a árvore voando barro pra tudo quanto é lado pedra opa ei, socorro eita passou direto é aqui ó quase que eu matei ainda descer nessa trilha aqui tem um asfalto com barro com lama com pedra ali fica o combustível pra abastecer é simples é só ficar dentro desse retângulo tracejado aí parou aqui ó ponto morto aí ele abasteceu então galera a gente já tá chegando ao final aí da nossa gameplay né mais ou menos 15 minutos esse mod aqui é muito top como eu falei vai ficar lá no site da log pra você baixar eu vou fazer um vídeo explicando como que faz para instalar o mod tá pra não ficar dúvida e evitar de instalar o mod de forma incorreta incorreta e quem não joga e quiser jogar o jogo não é pesado é o jogo ele é ele tem por volta de 650 mega mais ou menos quiser jogar com a gente também deixa nos comentários aí que nós vamos deixar aí o o nosso programa aí de voz que é o discord mando convite pra vocês tá a gente tá chegando ao final tô aqui derrubando algumas árvores olha só forte demais esse é muito top então é isso aí pessoal obrigado e valeu não esqueça de dar aquele like que ela compartilhada aí o Cid vai deixar o salve dele também e a gente vai finalizar por aqui salve salve tchau tchau